Tem um montão de gente aqui, ó Cadê tu? Tu tá longe Eu caí errado, mano Dei mole Tô longe de você, puta merda Tá me ouvindo? Tô, tô Já acaba um montão de gente aqui Eu vou tentar meter o pé pra ir, valeu? Tô vendo Tomara que ninguém dê tiro, né? Já tá largando o ato aqui atrás de mim Pô, só achei a arma aqui, ó Já tá matando aí? Já não Cadê tu? Tá me vendo? Peguei um x Tem uma panelinha aqui, velho Tem uma panelinha aqui Vambora Na nossa frente aqui, hein Ui Tem aí contigo? Aqui, teu bó Cadê tu? Aqui, do seu lado Você não tá me vendo não, teu bó Mas a porrada tá comendo aqui, mano Ah, eu estou dentro daquela casa lá, ó Tá ligado, ó Estou lá em cima A porrada comeu lá Tem um carinha correndo ali, ó Na 156 Deitei ele Matei logo Já destruí logo Já destruímos Show Olha lá Tem uma lá na janela, ó Tá ligado? Estou vendo, estou vendo Não, não Tem dois Porra, já me deu tiro, mano Estafado Ele tá mirando em mim, mano Você ligou? Detonou ele? Eu não terei muito dano dele Porra, te derrubou, mano Consegue vir pra cá? Eu não sei como, né Vem pra cá Pode vir, tu, mano Pode vir aqui Não vai ganhar Peraí, peraí, peraí Olha lá Ele tá da varanda ali, ó Tem kit aí? Vem aqui pra dentro Vem aqui pra dentro Vamos pegar um cover aqui dentro Caraca, ele me deu, mano Tem kit? Não, tenho não Porrada tá comendo Não, não, não Vamos Vai ralar? Tu tá sem kit Ele tá sem kit, né Beleza, beleza Por aqui não Por aí Ele não vê nós, né É, vem, vem, vem Descendo aí A gente pega o kit lá E depois a gente vem pra cima deles aqui Bora, rush Já limpou tudo aqui, mas Não custa nada Dá uma olhada Aí, consegui arma Show Agora aqui Já passaram aqui Já pegaram as balas Olha aqui Ele Opa Aonde? Vem, vem Fala, fala o número Então já foi Boa, boa Tem um pouco mais Tem um pouco mais lá aqui Pode vir Ele tá sozinho? É pra cair direto não Tô pensando em tudo aqui Pera aí Tô indo aí Vamos ver se achar O amigo de carro O amigo apareceu, Duba Apareceu? De carro ainda mais Fala a coordenada Fala a coordenada Aqui em 300 Já vi Deitou ele? Já foi Já foi Porra, show Show de bola Caiu direto? Caiu direto Boa Vem aqui, vem aqui Me acompanha Me acompanha Tô aqui, tô aqui Calma aí, calma aí Você pega um pouco Ou valeu Aqui aí Eu tô Eu vou Vou aqui Ele Então vai, vou pegar o pouco Lá eu acho que ele tem Kid Tem coisa pra caramba Ah pá, ele já tinha matado Um pouco Ah, eu nem sei Me assistindo É Ele tava até com a VSS Entrar nessa casa Que vai me curar aqui Tem quantos kits? Tô com quatro Quer um? Segura aí Quer kit? Quero Deixa eu dar uma volta por aqui Ver se eu acho aqui por aqui Toma aqui um aqui Segura aí Segura aí Ah, três Nível um Boca três Aqui na pistolinha Mano Isso foi o amigo Quando eu abati o amigo Ele correu De vez de carro pra cima É Ó, vamos pra safe Vamos pra safe Segura aí um pouquinho Já passaram por aqui, né? Já tô indo aí Não, não vem Não vem Já tá descendo Pegaram tudo aqui já Não tem nada não Bora Vamos pra safe Pra nós não morrer pro gás Porque já morri Já mais Aumentaram o dano do gás, cara Aumentaram Não tem condições não, véi Vem rápido que o gás tá vindo com força, hein Joguei um a ontem Depois que nós parou de jogar Rapaz, os cabos que entrou comigo Isso é ferida Que não mataram ninguém Eu matei 13 Matou 13 E morri pro gás Fiquei Caralho Tem 13 Pô, eu tava vendo hoje O campeonato aí Pô, teve uma parte lá Que foi feiona, mano Geral deixou pra Pro Pugar, mano Morreram pro gás, mano A equipe toda, mano Oi Feiona Tem até uma parada aqui Colete Tem até uma moitinha aqui, mano Vou jogar com a moita aqui Vou pegar a moita Olha eu atrás de tudo A moita Tem cinco vezes, ô tubo, ó É É, é, é É, é É um lá em cima Lá em cima onde? Fala no coordenada Não, 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 não Tu não tem kit na tuba Segura, tuba Opa Por aqui, por aqui, ó Passa por aqui Por aqui, por aqui Que ficarem por cima da Na ponte ali E aí Errei, moleque Tem três, hein Essa dá pra gente Vai dentro daquela casa ali, ó Vamos lá Bora Botar um corredeira Arma na mão Botar dois agora na mão Opa, tiro Então não sei onde Porra, essa porra Tá tampando a minha visão, mano Ih, vou tirar essa desgraça aqui Vou tirar essa desgraça aqui Vamos logo pra Fica um olha na ponta Fica um olha numa ponta Outro olha na outra ponta lá Fica na ponta de lá Opa Vamos ver parada de granada de gel Estou aqui pra cima É Ele aqui, eu falei Tá aqui, aí Traz da mão e tal Tem que falar a coordenada Matei ele Show Cadê o outro? Tem outro aí? Não Esse já tomou no coco Tá vendo aí? Meteu granada de gel Vamos lá pra casinha? Olha lá, ela tá lá embaixo Tá lá embaixo na árvore No 120 Já vi, já vi, já vi Cuidado aí Pega de um lado Que eu pego do outro Olha lá, ele tá ali Cuidado se ele tiver granada Ah, moleque Ah, porra Pensei que ele não ia Show de bola, galera Aí, só daí Mandou bem pra caraca Moleque Ficou doidinho ali Perdidinho Ficou perdidinho Show de bola É isso aí, galera Isso aí, valeu Brota o like aí Show, show O que é 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 o que é? A gente vai dar